Gente, acabei de chegar na feira com minha mãe, vamos ver o que é Meu coentro Com cebolinha Meu alecrim Vamos tirar o alecrim da sacola Tirando o alecrim Tirando o alface Para pôr na minha salada Tomache Minhas cebolas Para colocar na minha salada Pimenta de cheiro Que minha mãe ama Minhas cebolas Meu pimentão Música Música Música